Aí eu fiz um improviso, eu disse Sou poeta sem senhor Pra século sem fim, amém Faço coisas impossíveis, faz machado, não tem ninguém Eu boto o dono no cara, de ter dono não tem Aí eu peguei o slogan de Pinto, o final, no verso que Pinto disse isso Eu lembrei, eu digo, aí coloquei Eu tinha um amigo, uma amiga, a gente passou um período assim Eu fui bancário, foi um período muito bom, muito bom de namoro, bebida, farra, muita coisa Eu namorava uma amiga dela e ela namorava um amigo meu Aí foi uns 5 anos assim de muita farra, muita coisa E passei uns 10, 15 anos sem avistá-la E um dia eu estou indo lá numa rua em Maceió Na Secretaria da Educação onde ela trabalha E ela era muito expansiva, a Cláudia Neto A gente chamava de Cláudia, muito expansiva, quando me viu eu fiz a maior festa do mundo Me abraçou, aí me abraçou e me abraçou assim e disse Você continua bonito, aí eu completei Eu disse, careca e bem disposto Uns dias senta alegria, outros dias senta desgosto E vou alimentando meus filhos com o sol do meu rosto Eu gosto dessas besteiras